Olá meus caros amigos, hoje estamos aqui para mais um episódio dessa série mais do que maravilhosa, mais do que linda Dá uma coçadinha aqui no Zóia, até me emocionei, mas mais um vídeo da nossa série de Hard Frits Essa é a nossa série Hardcore aqui no Roblox, então mano, se você quer entender melhor como isso funciona Meu parceiro, já faz o seguinte, vai aí no canal, dá uma olhada nos outros vídeos, porque lá eu mostro tudo bonitinho Mas meu truta, meu parceiro, meu chegado, hoje o negócio é o seguinte, mano Hoje é sem A, sem B, é poucas ideias, tá ligado, mano? A gente desistiu aí de pegar as frutas, vocês viram no último episódio, a gente conversou sobre isso A gente falou um pouco sobre isso, então, nós vamos hoje fazer uma coisa que já devia ter sido feita Vocês estão vendo aí pelo título, e mano, eu dei uma olpada, eu peguei uns dois níveis em off, tá? Pra, tipo assim, pra dar mais um tchazinho, pra poder dar aquela tchutchada, tá ligado? Daquele jeito, meu parceiro Então, mano, seguinte, eu tô indo lá pro gelo, eu não sei se isso vai rolar, espero que, mano, que funcione Porque, né, dá aquele jeito, a gente quer que o negócio funcione, mano A gente não quer que o negócio deixe de funcionar Então, ó, qual que vai ser a true hoje, meu querido? A gente vai lá tentar ativar o hack Como eu disse, eu não sei Eu tentei dar uma pesquisada pra ver se precisava de alguma coisa e tal Eu acho que a única coisa que precisa é grana Agora, quanto de grana, eu já não lembro Então, ó, a gente já vai aqui, ó, pegar o bauzitson Deu mais trezentosinho E vral, mano, ó, e vou falar pra vocês, minha vida não anda muito fácil não, viu, família? Andei um pano um pouco em energia, um pano um pouco em vida Porque, mano, se a gente tomar o vralalá, a gente se lasca Então, né, tive que dar um jeito aí na situação Bom, mas eu já tô indo direto ali pra Ilha do Gelo Que vocês estão ligados que é na Ilha do Gelo onde as coisas acontecem Onde tem a maioria das coisas Não sei se eu vou conseguir comprar tudo, né A gente precisa comprar aí o haki, como eu disse Então eu tô indo pra lá porque, mano, a gente já vai upando o haki Já vai ficando mais forte, até porque O Black Lag, ele é cem mil Acho que é cem mil de money E juntar cem mil não é uma tarefa muito fácil Então, né Mano, meu cachorro invade meu quarto Assim como se não fosse nada E ele acha bonito ainda E aí, tá aqui, dá vontade de apertar a bochecha dele Mas tudo Que isso, tá Tá doidão, tá doidão Bom, tamo chegando aqui no gelo No Ice Ice Penguins Cara, esse barco é muito lerdo, mano Esse barco é muito lerdo O problema De eu falar assim Ah, dá até pra comer uma logia, né Pra gente se locomover O problema é que daí Vira logia, né E daí eu não tomo dano Aí isso daí já é uma vantagem Então, tipo assim Nem isso eu posso fazer Ó, tem um baúzinho ali Eu já vou pegar ele aqui de praxe, mano Ó Ó, já peguei mais trezentinho Tá, vamos entrar aqui Vamos lá Beleza Tranquilo Agora vamos falar aqui com o parceirão Aprimoramento e 25 mil Não, beleza Já pegamos aqui, ó E split É, meu parceiro Agora quero ver alguém tancar A gente tem as outras coisas aqui Skyjumps Passa o Flash É Cara, eu vou comprar essas coisas aqui também Skyjump Peraí Ou eu pego Passa o Flash Pô, acho que é melhor pegar o Skyjump Que daí eu posso, né Já dar mais uns Uns pulinhos a mais E, mano A gente não quer perder tempo, né Então já vamos aqui De reiniciar Porque reiniciando A gente spawna no No último lugar que a gente Salvou Check The Check Então, ó Mano Vamos fazer um teste aqui Vamos fazer com os piratas Que é mais de boa Ó Sem o Haki Deixa eu ver quanto aqui é um soco 37 Agora com o Haki 39, mano E quanto de dano eu tô tomando? 24 Eu acho que independente Daí eu tomo a mesma quantidade de dano Agora o que eu quero ver é Ó Sem Haki 57 57 Agora eu quero ativar o Haki E eu quero ver Mano E conforme a gente vai aprimorando o nosso Haki Mais dano e vai dano Ó 57 Ih, não deu pra ver Ó 73.9 Deu no X Deixa eu tentar fazer assim Ah, mas aí também eu não consigo ver Ah, mas aí também eu não consigo ver, né Peraí, peraí 73.9 Eu acho que as habilidades não mudam Eu acho que as habilidades continuam a mesma O que muda é no Quando a gente dá o tipo O ataque Aí, mano A situação já melhora Bom Agora com o Haki Pelo menos eu tenho alguma Tipo assim Não é uma grande vantagem Mas eu já tenho uma vantagem Né Pra poder Me ajudar aí, né Que 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 é isso? Sword Dealer Ah É um vendedor de espada E bom Pelo menos agora Eu já tenho o O Haki Zera E a situação tá mais fácil Quando eu pegar mais vida Se pá Eu já consigo grudar no parcerote E dar um Um Balança Balança a cabeça nele Já fico Já fico esperto Já toma Ah Eita Já Pei Feita a minha história, mano Pai É que hoje em dia Tem Haki Meu Trutz Deixa eu derrotar Esses piratas Aqui Opa Já tem até um baúzinho Aqui, ó Já pego ele Já dou ele aqui Eu só não posso Ficar tomando Tanto dano, velho Eu tenho que ver Pera aí É... Quanto de vida Eu vou tomar dele? É 24, né Que eu tô tomando Depois eu quero upar A defesa E ver se isso vai fazer Tipo, alguma diferença Tá ligado? Toma Aí, já foi E pei Toma Tá, vamos lá Vamos fazer o teste Eu vou upar Três pontos em defesa E eu quero ver Se eu vou tomar menos dano Vamos lá Dá uma... Não, 24 O que aumenta Só é a vida O dano Não... Não muda nada não, velho Tá, eu sei que pelo menos Eu tomo 24 De dano pra ele Então, mano Até isso Eu posso levar Na... Na boa É, o resto Que aumenta É a vida, mano Daquele jeito Daquele jeito Calma aí Eu já consigo derrotar O Bob? Não Nossa, é 55 A gente vai ter que Upar bastante aqui, hein Velho Meu amigo E eu já nem lembro mais Quanto é que é o Black Lag, mano Deixa eu ver aqui de novo É 100k, velho Nossa, é 150 Nem 100k não, mano Até juntar essa bufunfa Bom, pelo menos Eu já tô com o Haki O Haki Já ajuda Se eu tivesse com uma fruta Melhor, né Talvez a fruta Também ajudaria Tem um maluco ali Que ele tá derrotando o Bug Que eu não sei o que Que ele tá querendo Mas ele tá derrotando o Bug Ele já várias vezes, velho Tipo Mano, eu precisava sair Rápido daqui, velho Esse daqui, tipo Nossa, não é uma ilha boa Pra Pra se farmar Tá ligado Roda, roda, roda Já toma Nossa Eu realmente precisava Da fruta, velho Porque daí eu poderia Tipo, sei lá Soltar alguma habilidade Enquanto eu tô aqui Tá ligado Aí, morreu Já foi Bye, bye Ou sei lá Pegar até mesmo Estilo de luta, mano Tipo, já Pelo menos eu já tô com 10k de De money de novo Isso aí é bom Vai ficar matando Vai ficar matando de 3 em 3 Vai ser o crime É porque, mano O jeito mais fácil que eu tenho Pra derrotar É tipo Fazer isso aqui Que eu tô fazendo Eu fico tipo Girando em volta Usar habilidade Pra não tomar dano Porque grudar Grudar no PVP louco Eu não consigo, mano E o pior é que não tem Tipo, nenhum item Que eu consigo agora Tipo, um item Pra me ajudar Tipo, sei lá Uma capa Eu consigo comprar A capa preta Mas ela Vai money também Né, véi A nossa intenção agora É economizar Pra poder pegar Um estilo de luta Pra dar uma Uma sustância Tipo, o certo Era eu conseguir Ficar girando fruta Só que, mano Entra aquela questão Se eu giro E não vem nada Eu joguei dinheiro fora Só que se gira E vem alguma coisa Aí é sucesso Mas eu sei Que tipo assim Vão falar Pô, João Deixa a gente te ajudar E tal Mas, mano Não é esse o intuito Tipo assim Se fosse pro pessoal Me ajudar, mano Aí não seria Hardcore Seria Facinhos Pronto Consegui grudar os quatro Aqui Já tá bom Já Não Já aumentou um pouco O dano Porque Eu 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 aumentei o dano Então, tipo O dano aumenta A defesa Que não muda nada A defesa aumenta a vida Lararirarara Ó, ele tá derrotando o bug Eu já queijo Vem É isso que é ruim Está errada Também, mano Eu só tenho uma habilidade Nossa, eu não vou tentar atacar de novo não Vai morrer na habilidade Toma Isso aqui dá pra eu dar um soquinho Pronto Aí, olha Mano, opar um level assim também é tristeza, hein, véi. No. Ai, eu vou sofrer. Ainda bem que eu já sabia que seria difícil. Nossa, mano. Nossa, mas aí tem que quebrar o peão, véi. Eu vou ter que ficar sempre de olho nos baús, mano. Sempre ficar de olho nos baús, porque, véi, a grana vai ser o meu... Meu arco inimigo. Ó, tem mais aqui, ó. Pronto. Ó, já tô com 17 mil pra quem tava com 39. Quando eu completo a missão, quanto que eu ganho? 3.500 também, né? E quando a gente tá derrotando, a gente já tá ganhando money. O problema mesmo tá sendo isso, família. Tipo, né? Vocês tão ligas. Sua estamina nem aguenta também. Vamos lá. Lararaui. Lararaua. Lararaui. Ó, hein. Toma. Lararaui. Esse poder tá me atacando, não consegue não, mano. Toma. Nossa, morri. Ah, tu não vai matar, não, meus bichos, né, véi? Ah, eles de qualquer jeito iam tá com pouca vida, véi. Isso aqui não é ajuda, não. Não, não vem se eles falarem aí nos comentários, não. Os bichos aí iam tá com pouca vida já, de qualquer jeito. Nossa, eu tô consumindo muito estamina, véi. Nossa, eu tô consumindo muito estamina, véi. Vem cá, bichano. Nossa, tá difícil, hein? Nossa, beleza. Não acertou. Os bichos do meu lado não acertou. Nossa, eu tenho medo de usar o X e morrer. Vou ter que ir no Zzinho, mano. No tackle rápido. Quase. Tem uns que pega, tem outros que não, mano. Parece que é sempre o que é o mais próximo, não pega, tio. Que diacho. Tome, ele. Olha lá, dessa vez não pegou dois, mano. Ô, filho de mãe. Tome, ele. Tome, ele não aguente não, não aguente não. Eita, pega. Ah, mano, pegou, véi. Eu tô achando que o... Que o Robrox tá um pouquinho daqueles dias, hein. Olha aí, mano. Eu uso o X e não vai, mano. Nossa, e onde foi o outro que eu tava... Ah, tá aqui, ó. Tu correu, né? Ficou com medo de levar a costa do pai aqui. Nossa, mano. O problema é que eu já tô quase morrendo, véi. Ai, tristeza da vida, viu? E, mano, pior que eu já tô perto de, tipo assim, pegar já uma fruta de novo, mano. Eu tô achando que não tá valendo a pena ir lá pros brutos, véi. Eu vou ficar aqui nos piratas mesmo. Opa. Não, os palpantes já tá setados. Eu acho que talvez mesmo o meu negócio vai ser correr atrás de uma fruta, véi. Vai ter que ser, porque daí eu consigo matar mais rápido, mano. O problema é que também não tenho... Eu não tenho nada, tipo assim, eu não tenho nenhum ponto em fruta. Mas é aquele negócio, né? Tipo assim, 10 de vida que eu consigo usar, porque... O problema é... Ah, por que você não usa o seu combate corpo a corpo então, mano? Porque, tipo assim, eu vou morrer, tá ligado? Se eu ficar aqui tentando derrotar os piratas, mano, eu vou, tipo assim, eles vão me matar. Por isso que é bom a fruta, porque é um dano que eu consigo aplicar a longa distância, véi. Não é toda hora que eu consigo grudar nos piratinhos, assim, e ser matando eles. Então, eu tenho que pensar. São coisas que precisam ser pensadas. Mas, ó, agora pelo menos que eu tô com hackezeira, que eu tô com hackezão, tá mais susto no... No base, entendeu? Então, tipo assim, tá mais de buecas. Toma, 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 toma. Eles vão vir agora. Os U-X, que não pegam em todo mundo, que é sempre assim. Mano, se eu grudasse neles, eu acho que eu já matava, véi. Não, ainda não. Ainda não tô... Não tô tão mudo, assim. Vamos. Foi. Ah, esses dois aqui eu derroto na mão. É, mano, eu acho que é mais fácil ficar aqui, hein. Mato bem mais rápido. Vou aumentar meu dano. Não vou ficar mais agora aumentando muita defesa, não. Eu acho que é isso, mano. O crime é ficar aqui nos piratinhas, véi. Ó. Já dando quarenta e pouco por soco, ó. Quarenta e dois. Aí o maluco fica ali, né, pra me atrapalhar. Tá mais dando... Tá mais atrapalhando que qualquer coisa. Às vezes o maluco fica ali e fala assim, ah, não vou atrapalhar não. Mas os bichos estão tudo indo pra lá. E ele não se... Não se toque, né. Fica ali ainda. Toma. É, vinte e quatro eu já... Eu já aguento. Opa. E, mano, eu acho que vai ser isso mesmo. Eu nem sei. Dá dez... Nossa, o problema é que só dá dez mil de XP, mano. A missão dá muito pouco. A outra lá dá dezoito, né. Nossa, o maluco aqui, véi. Pô, se você tá no meu server, mano, não faz essas papagaiadas, não. Me deixa em paz, quietinho. Quando você vier nessa conta, me deixa quietinho. Senão eu vou sair. Porque é assim que funciona. É uma série hardcore, hein. Onde eu tenho mais dificuldade pra fazer as coisas e você... Fica... Nossa. Então suma. Falei igual no amigo, mano. Que eu acho esse taque muito bonito. E pronto. Mais um. O P aqui. Pronto. E, velho, não tem muito mais que eu posso fazer. Eu vou fazer o seguinte, família. Eu vou... Eu vou upar... Eu... Eu... Na verdade, eu tenho um esquema aí bem bolete. São que eu vou fazer. E daí fica tudo mais nice, tudo mais da hora. E, mano, acompanha aí no próximo vídeo. E, velho, é o seguinte. Se você gostou, mano, não se esquece de apoiar aqui o canal deixando aquele like. Nossa, já recuperamos todo mundo aí praticamente. Não se esquece de apoiar o canal deixando o like aí. Se inscreve. Ativa a notificação. Vamos dali, mano. Vamos ver se a gente consegue juntar a grana aí pra comprar, né... Sei lá, fruta. Não sei o que eu vou fazer. Vamos ver se eu vou atrás de algo. E é isso, família. Espero que tenham gostado. Se gostou, like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.